Olhando o passado Nossos irmãos primitivos morrendo em dano E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões E o sangue quente que corria Como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Via direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Para Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Te levar a mensagem Te levar a mensagem E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado De forma cruel E o sangue do sangue Eu sou a semente do sangue Não negar Não negar um segundo Que Jesus Cristo é salvador Era qual Era afirmados na promessa E o Padre foi cruificado rir uh Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o Evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem